Bom dia, pessoal! Então, hoje eu vou fazer aqui com vocês um modelinho de um top, tá? Vocês já viram a foto aí, né? Na capa do vídeo, tá? E eu vou estar confeccionando ele aqui agora com vocês, tá? Então, pessoal, esse top vai ser um top, né? Pra gente tá usando por cima de biquíni, ou pra quem quiser também, pode tá colocando forro nele e usando como blusinha, né? Se gostar do modelinho, tá bom? Então, aqui, esse top vai ser uma inspiração que a gente vai tá fazendo agora pra época do carnaval, tá? Mas você pode usar também em qualquer outra época aí também, que vai dar super certo, tá bom? Então, aqui, eu juntei todas as minhas sobrinhas de fio pra tá confeccionando aqui, ó, o quadradinho que vai ser a base do nosso top, tá bom? Então, esse fio aqui é o fio Fiore, tá? Mas você pode fazer com qualquer fio que você quiser. Olha, é esse fio aqui que eu tô usando, tá? Ele tem 500 metros, e o tex dele é igual o tex da Anne, tá? 295. Mas você pode usar pro tamanho aí que você quiser, o fio que você quiser também, tá? Você vai tá tirando a sua medida. No caso, esse que eu vou tá fazendo aqui, ele vai ser pra minha filha, tá? Então, ele vai ser um tamanho P, tá bom, pessoal? Então, aí, de acordo com esse tamanho aqui que eu vou passar pra vocês, vocês vão acrescentar mais carreiras, né? Acredito que uma a duas carreiras pro tamanho M a mais, duas, uma a duas também pro tamanho G a mais do que o M, tá bom? Então, esse aqui, ó, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras pro tamanho P, tá? Eu não fiz os outros tamanhos, mas acredito que pro tamanho M pode ser 12 carreiras, e pro tamanho G, de repente, 14 carreiras. Mas isso também vai variar de acordo de uma pessoa pra outra, tá bom? Então, o negócio aqui é você fazer e ir medindo o tamanho do quadradinho, tá bom? Então, esse aqui, ó, vocês tão vendo que já tá unido, né? Ele é uma parte de um lado do nosso top, tá? Agora, eu vou confeccionar aqui com vocês o outro quadradinho, tá? Pra tá fazendo a junção com esse aqui, tá? Então, eu vou iniciar aqui com vocês o quadradinho, e depois a gente vai fazer a união, depois a gente vai fazer a parte do acabamento, né? Que é o biquinho em volta, se você quiser colocar a alça, a franja também, tá bom? Que vai dando detalhes aqui no seu top, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês que o que eu tô usando são sobrinhas, ó, bem pequenininhas, tá? Aqui tem, ó, um restinho de nada. Então, são esses aqui, tem esses dois aqui também, porque eu quero usar o que eu tenho em casa. Então, se eu tenho aqui o início, que é bem pouquinho a linha, eu posso, de repente, né, esse verde aqui vai dar pra fazer o início aqui. Então, eu já deixo ele pra aqui. A parte rosinha, eu vejo que tem bem pouquinho também, então, eu posso usar o lilás. E assim, você vai ajustando aí com a quantidade que você tem de material, tá? Se você quiser fazer ele todo numa cor também, eu acredito que ele vai ficar bem bonito, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso passo a passo. Então, como eu já falei pra vocês, o tex dessa linha é de 295, mas você pode fazer com qualquer fio que você tiver, tá? Vou usar a agulha número 2, o número da minha que já sumiu, e a tesoura pra gente fazer os nossos arremates, tá bom? Então, vamos lá iniciar o nosso tutorial. Então, pessoal, ó, eu vou colocar aqui o azul, tá? Que é o de novelo que eu mostrei pra vocês, ó, que tá aqui, tá? Aqui, se vocês observarem, tem alguns quadradinhos, tá? Que eu, ó, repeti cores também, tá? Porque a minha intenção era eliminar as sobrinhas que eu tinha, tá? Então, como tinha cores ali que não dava pra fazer a volta maior, eu repeti cores, tá? Então, a ideia aqui é a gente reaproveitar todas as sobrinhas, né, de fios que a gente tem paradinha aí, tá? Hoje, pessoal, é dia 23 de janeiro, tá? Esqueci de falar pra vocês. Dia 23 de janeiro, são meio-dia e 52, né? E a gente tá iniciando aqui um tutorial, tá? Então, eu vou subir aqui três correntinhas, mais uma correntinha pra dar o espaço, né, da correntinha. Vou dar a laçada, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui dentro do círculo mágico, faço um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim, uma correntinha e um ponto alto, até a gente ficar com o total de oito pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Então, ó, aqui eu já tenho três, seis, sete, e oito aqui pontos altos. Vou conferir aqui. Então, ó, três, seis, sete, e oito. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui no meu círculo mágico, ó, vou pegar o fio aqui inicial e vou fechar aqui o meu círculo, tá? Se você não faz aqui com o círculo mágico, você pode fazer aí cinco correntinhas, de repente, quatro correntinhas, tá? E tá fazendo ponto alto. Então, aqui agora eu vou contar uma, duas, três, na terceira correntinha. Vou introduzir a minha agulha aqui e fazer o ponto baixíssimo, tá? Então, a gente fica assim, ó, essa aqui é a nossa primeira carreira do nosso quadradinho ali, tá? Então, aqui eu já vou cortar o meu fio, ó. Agora, aqui, eu venho, ó, assim, eu vou mostrar pra vocês que assim vai ser em todas as carreiras, tá? Venho aqui, ó, na alcinha aqui do ponto da frente, ó, passei minha agulha ali, pego a minha alcinha, puxo aqui, ó, pra parte de trás. Venho aqui, ó, faço, ó, um nozinho, tá? Ó, ele já ficou bem ali atrás, tá? Volto aqui, ó, pro avesso. Vou pegar meu fio aqui atrás, por baixo aqui, ó, a laçadinha por baixo. E vou trazer aqui um fio bem próximo ao outro, ó. Vou puxando aqui por dentro, tá? Do ponto, ó. Até chegar aqui pertinho do outro, ó. Chegando aqui, eu olho, né, se tá fechadinho aqui o início como eu quero. Se não tiver, eu posso dar uma ajustadinha aqui nele. E aqui, eu já vou arrematar, ó, essas duas pontinhas uma na outra. Ó. Não aperta muito, tá? Pra não deformar aqui também o nosso círculo, tá? Ó, então, aqui eu aperto. Dessa vez, eu aperto o segundo nozinho. E aí, ó, vai ficar assim o nosso início aqui, tá? Agora, a gente já vai cortar aqui e eu vou amarrar aqui o meu próximo fio. Então, pessoal, aqui eu ia falar com vocês, esqueci. O verdinho que tava ali, eu, talvez eu iria fazer aqui o meu olhinho, né? Mas eu achei que talvez não fosse dar, então, já iniciei logo ali, tá? Só pra mostrar pra vocês mesmo, ó, que eu tô usando as cores que tá aqui, tá bom? O novelo foi o azul e esse rosa que eu vou usar agora, ó, é esse aqui, tá bom? Então, olha só. Amarrei o meu fio rosa, aí vocês podem amarrar aqui em qualquer espacinho desse e dar uma correntinha, tá bom? Então, aqui, vou pegar aqui a laçada, faço uma, duas, três correntinhas, dou laçada, venho no mesmo espacinho. Faço aqui um ponto alto, duas correntinhas, laçada, venho no mesmo espaço e faço aqui dois pontinhos altos também. Ó, ficou assim, ó, um lequezinho. Esse fio pra cá. Ficou esse lequezinho, tá, ó? Vou fazer uma correntinha de separação laçada, venho aqui, ó, no próximo espacinho. A gente tem que observar bem, tá vendo? Que tem hora que a gente acaba, né, passando, ó, por algum espacinho sem perceber, né? E aí, no final, não dá certo, tá? Então, fiz uma correntinha e aqui nesse espaço, eu já fiz, ó, dois pontos altos. Uma correntinha, laçada, venho no próximo espaço, aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, laçada, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Então, eu tenho uma correntinha entre os bloquinhos, tá? E dentro do leque, né, a gente tem duas correntinhas, tá bom? Ó, uma correntinha de separação, venho no próximo espaço. Vou fazer aqui o bloquinho, né, de dois pontinhos altos. Uma correntinha novamente, laçada, venho no próximo. E vou fazer aqui dois pontos altos novamente. Como aqui é o cantinho, duas correntinhas, tá? Então, em todos os espaços e em todas as carreiras, aonde a gente tem o bloquinho, eu vou fazer uma correntinha apenas de separação. Em todos os cantinhos, né, que é o que forma o quadradinho, a gente tem duas correntinhas, tá? Em qualquer das carreiras. Duas correntinhas, venho no mesmo espaço e aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Fechando aqui o meu cantinho. Uma correntinha, laçada, venho no próximo espaço. Um pontinho alto, dois pontinhos altos. Uma correntinha, laçada, venho no próximo espaço. Vou fazer aqui dois pontos altos. Duas correntinhas, porque é o cantinho. Laçada, venho no mesmo espaço. Dois pontos altos novamente. Gente, pra fechar aqui o nosso cantinho, né? Ó. Uma correntinha, laçada, venho no próximo espaço. E aqui eu vou fazer o bloquinho de dois pontos altos novamente. Cheguei aqui, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, vou contar. Uma, duas, três. E na terceira correntinha, eu já fecho aqui a minha carreirinha, tá bom? Aqui o pontinho ficou apertado, mas dá pra passar. Então, assim, nós finalizamos aqui a segunda carreira, tá? A segunda carreira do nosso quadradinho. Então, aqui, ó. Ainda sobrou um pouquinho, tá vendo? É só a gente organizando aqui a questão, né? Da quantidade de material que a gente tem pra cada carreira, tá bom? Então, aqui, ó. Já puxei aqui pra parte de trás novamente. Passo aqui. Faço meu nozinho. Meu nozinho fica ali atrás, tá vendo? Que depois eu vou chegar esse nozinho pra lá. Ó. Agora aqui, ó. Eu já puxo ele aqui, porque aqui na frente ele ficou um pouquinho afastado, né? Eu vou tentar trazer ele próximo aqui do ponto, pra não ficar muito aqui marcado, né? E vou fazer o meu nozinho, tá? Eu vou tentar puxar ele aqui e já volto com a próxima cor aqui. Então, pessoal, arrumei aqui, tá? O pontinho, ó. Cheguei ele pro lado ali, tá? Peguei, ó, a minha próxima cor, que é esse lilás, né? Que eu havia mostrado pra vocês. E aí, meninas, eu vou fazer com vocês mais essa carreira, que agora vai ser repetição, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. A gente tá nessa carreira desse rosa, né? Agora, no caso, a gente vai fazer essa no marrom. Então, daqui pra as outras carreiras, vai ser repetição, tá? A gente vai aumentando aqui, ó, na quantidade de bloquinhos, tá bom? Então, eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês. E, ademais, a gente vai fazendo de acordo com o tamanho, tá bom? Então, aqui já amarrei a minha próxima cor, né? Que vai ser esse lilás. Vai ser sempre da mesma forma. Eu vou subir aqui três correntinhas, laçada, venho aqui dentro. Faço um pontinho alto. Uma correntinha de separação. Laçada, venho aqui, ó, onde eu tenho o cantinho, o leque, né? E vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Duas correntinhas, laçada, venho aqui dentro do espaço. E vou repetir aqui dentro, dois pontos altos. Olha, fica assim. Uma correntinha de separação, laçada, venho aqui no espacinho, vou fazer um bloquinho. De dois pontos altos. Uma correntinha, laçada, venho no espacinho. Opa, venho no espacinho. Faço dois pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, laçada, venho no cantinho. E onde eu tenho o cantinho aqui, eu vou sempre repetir o cantinho, né? Pra manter o formato quadradinho aqui do nosso trabalho. Olha, duas correntinhas, laçada, volto no mesmo espaço. Dois pontos altos aqui dentro, novamente. Uma correntinha, laçada, venho aqui no espaço. Faço dois pontos altos. Uma correntinha, laçada, venho no espaço. Faço novamente dois pontinhos altos. Ó, e assim vai ficando, ó, o nosso quadradinho, tá? E esse colorido, ele fica bem bonito, né? Então, aqui vocês estão vendo que eu não tô combinando cor, nem nada, tá? Cada quadradinho aqui tem uma cor diferente, tá? Eu não segui padrão de cores. Mas, se vocês quiserem seguir, né? Fazendo todos os quatro quadradinhos. Seguindo, né? A mesma carreira, com a mesma cor. Vai ficar bem bonito também. Vocês podem fazer ele todo de uma cor só, de duas cores só, de três cores só, né? Aí, vai muito da sua criatividade aí, tá bom? Então, como ele, eu tô fazendo ele aqui, já pensando agora no carnaval, né? De repente, você pode usar ele com um top por baixo também, né? Não necessariamente o biquíni. Você pode colocar o forro nele também, né? A princípio aqui, ele pra usar com o biquíni por baixo, né, meninas? Mas, quem quiser colocar ele com o forrinho, né? Vai ficar legal também, tá? Então, a nossa ideia aqui é reaproveitar todas as sobrinhas de fio. Então, aqui, ó, uma, duas, três. E na terceira correntinha, a gente fecha com ponto baixíssimo novamente. Puxo ali a minha laçadinha e olha o quadradinho. Então, aqui, já corto meu fio, ó, e ainda sobrou fio, tá? Mais uma vez, ó, venho no ponto da frente, ó. Pego a alcinha, puxo aqui, ó, pra parte de trás. Venho aqui, puxo aqui e faço meu nozinho ali atrás, tá? Aqui, da mesma forma, vou passar por dentro do ponto até chegar próximo ao início aqui e vou fazer um nozinho escondidinho ali, tá bom? Ó, e assim eu já vou fazendo e vou arrematando, tá? Eu não gosto de fazer e deixar todos os fios pra, na hora que terminar o trabalho, ter aquele monte de fio pra arrematar. Eu já vou fazendo a cada carreira e vou arrematando, que assim o trabalho fica melhor, né, pra gente fazer ficar limpo. E quando você terminar a peça, já tá pronto, tá? Então, aqui, nós fizemos uma, duas, três carreiras. Então, ó, aqui a gente vai seguir assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu vou fazer aqui as outras carreiras até ficar com o mesmo tamanho aqui, tá? E aí, depois eu vou voltar, ó, com duas carreiras a mais, que a gente vai fazer, que esse azul aqui vai ser a cor que vai predominar no top aqui pra mim, tá? Olha só como ele é todo colorido, tá? Não tem padrão de cores aqui, não, tá? Então, a gente vai fazer as carreiras, né? As oito carreiras, tá? Toda colorida. E quando eu chegar na carreira de número nove, eu vou voltar com vocês pra gente fazer aqui no azul, que vai ser a mesma coisa. E na carreira dez, né, a gente já volta fazendo a união aqui também, tá bom? Então, adianta aí de vocês, vai medindo, tá? Vai fazendo o seu quadradinho, vai medindo aí na frente do seu busto, tá? Ó, você vai colocar em cima do seu busto ali, ele vai ficar nessa posição, tá? Porque aqui vai ser a alça e aqui vai ser o meio. Então, você vai medir ele assim, em cima, tá? E aí, deu aqui na altura pra você. E aqui também, é isso aí que a gente quer, tá bom? Ele aqui, ele vai ficar mais abertinho, né? Mas como você vai tá com o top por baixo, ou com o biquíni, tá? Então, ele vai ficar bem legal aí a nossa peça. Então, pessoal, olha só, eu já fiz aqui, ó, a minha peça que eu vou mostrar já pra vocês, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente precisa de quatro quadrados, tá? Pra gente fazer a nossa, o nosso top, tá? A nossa peça. Então, o que que acontece? Aqui, ó, é a parte do busto, tá? Aqui é onde vai ser a amarração do pescoço e aqui é a frente do busto, tá? Então, ele fica assim, ó, de ponta, tá? Porque a gente vai fazer as franjinhas aqui. Essa parte aqui já é a que vai pro lado ali, né? Que vai pras costas, tá bom? Então, quando você for montar, ele vai ficar nessa posição que você tem que imaginar aqui em cima a nossa alça pra tá fazendo a amarração. Então, você vai fazer, ó, um quadrado todo, né? Vai fazer uma carreira do azul. Na segunda carreira do azul, você finaliza. Pega no outro, né? Vai fazer a primeira carreira no azul. E na segunda carreira, você já faz a união no primeiro quadrado, tá? Feito assim, ó, bem reto, né? Bem básico e simples. Depois, você vai reservar, ó, essa parte aqui que é um lado do top. Aqui eu mostrei pra vocês, né, ó, o meu terceiro quadrado. E eu fiz já a primeira e a segunda carreira. Então, assim você vai fazer também na sua primeira parte lá, tá? Fiz aqui o meu primeiro quadrado todinho no tamanho que eu preciso. Eu já faço o segundo quadrado, tá? Esse aqui foi o que eu fiz com vocês aqui, ó, tá? Então, ele tá assim. Então, aqui a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. E na décima carreira agora, a gente já vai fazer a união dos dois lados e dessa parte aqui que vai pra lateral aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu parei, ó, aqui, né, quase que no cantinho da minha peça, tá? Vou caminhar pelo ponto da frente com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no espacinho, tá bom? Chegando aqui, vou subir três correntinhas, laçada, venho no mesmo espaço e faço um pontinho alto aqui. Ó, ficando assim, tá? Vou fazer aqui uma correntinha de separação, venho, ó, dentro do leque e aqui eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos aqui dentro do nosso leque, ó. Aqui eu fiz a metade do cantinho, tá? Da onde a gente vai fazer a curva ali do nosso trabalho. Então, agora, a gente vai unir, ó, aqui em cima, né, essa parte é da amarração. Então, ó, eu vou pegar a minha outra parte do top também, né, e vou fazer a minha amarração aqui. A minha amarração não, né, a minha união vai ser aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Ó, então, agora a gente vai tá fazendo. Então, ó, aqui fiz a metade, tá vendo, ó, do leque, né? Eu vou ver aqui também, ó, aonde vai ser o início aqui, né, o meio do busto, né? Porque aqui é amarração. Então, aqui também vai ser amarração e aqui vai ser o meio do busto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, juntinho, né, o avesso com o avesso. Vou introduzir a minha agulha aqui. Faço aqui um ponto baixo, tá? Deixo ele bem justinho pro ponto não ficar muito aberto aqui no meio, tá? Solto, ó, a parte de trás, né, ali. E vou vir aqui, ó, e vou terminar aqui de fechar o meu cantinho aqui, tá? Que é mais dois pontinhos altos pra gente fechar aqui o nosso cantinho, tá? E assim, ó, a gente fez aqui a união aqui do busto, ó, tá? Então, agora eu vou descer fazendo o mesmo padrão que a gente tava fazendo, tá? Que é uma correntinha no espacinho, dois pontinhos altos aqui dentro. Um. Uma correntinha, deixa eu tirar aqui, acho que tá puxando o foco pra lá, né? Uma correntinha e venho aqui e faço dois pontinhos altos. Então, a gente vai fazer assim agora até chegar do outro ladinho ali, que aí a gente vai fazer a união, tá? Da lateral ali do nosso top. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó, agora a gente desce, né? Unimos aqui, a gente tem que observar pra não deixar torcido, tá? A gente vai descer até aqui. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a união dessa outra peça aqui, tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente começar a união desse aqui, tá bom? Então, pessoal, ó, ficou assim, tá? Ó, uni ali, vim até aqui. Chegando aqui agora, eu vou fazer a união aqui nesse aqui, tá? Então, aqui, ó, já fiz a metade, ó, do lequinho, tá? Ó, que é dois pontos altos, tá? Pego aqui, ó, ele vai entrar aqui nessa posição, tá? Retinho. Então, eu pego ele aqui. Vou colocar aqui novamente, ó, avesso com avesso, tá? Vou entrar ali, ó, dentro do leque. Faço um ponto baixo. Laçada, venho pra parte da frente. E aqui, eu vou fazer dois pontinhos altos aqui dentro. Agora, aqui, eu iria fazer uma correntinha, né? Então, eu não vou fazer a correntinha, mas eu vou pegar lá, ó, no quadradinho de trás. Naquele espaço da uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Que ele vai contar pra mim como uma correntinha, tá? Volto no quadradinho da frente, eu vou fazer dois pontos altos aqui. Vou lá no quadradinho, um ponto baixo. Sempre olhando, ó, se não tá pulando, nem um quadradinho, tá? Laçada, venho no da frente. Um ponto alto, dois pontos altos aqui. Volto na parte de trás. E vou fazer aqui um ponto baixo. E assim, a gente vai, ó, trabalhando até fechar aqui essa lateral todinha, tá bom? Ó, dois pontos baixos aqui. E na parte de trás, um ponto baixo. Até a gente fechar aqui tudinho, tá? E aí, a gente finalizando aqui, a gente já vai pra parte do acabamento aqui da nossa peça, tá? E aí, a parte da gente fazer a amarração do pescoço e amarração das costas, eu vou tá mostrando pra vocês também, né? E depois a gente faz a finalização ali, colocando a franjinha, né, no nosso top pra dar um detalhe a mais, tá? Então, aqui, a gente segue fazendo até chegar ali, deixa eu soltar o fio aqui. Até chegar no finalzinho ali, aonde a gente faz a união de toda essa parte aqui. E assim, ele fica bem colorido, né? Mas se você quiser fazer de uma cor só, acredito que ele vai ficar também bem bonito, tá? Esse top aqui, pessoal, eu vi uma inspiração, tá, dele no Pinterest, mas não tinha nome na foto, tá? Então, eu me inspirei nele pra tá fazendo aqui, tá? Então, olha só, tá ficando assim. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer aqui da mesma forma, esse lado aqui e chegando aqui, tá? Pra finalizar a carreira normal, tá bom? Então, eu vou finalizar o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, o nosso top montado fica assim, tá? Essa parte aqui, ó, é onde a gente vai virar aqui pra parte, ó, das costas, tá? Onde vai ter a amarração, ó, nessas duas pontinhas de trás. E aqui, ó, a gente vai ter a alça, né? A amarração do pescoço e aqui a gente vai ter as franjas, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim, tá, pessoal? Aqui assim, tá? Só pra vocês terem aí uma noção. Só que é isso aqui, né? Ele vai fechar um pouco mais aqui por conta de amarrar, né? Ajustar ali no corpo, tá bom? Então, agora, aqui, eu vou fazer o quê? Nessa parte aqui, ó, eu vou vir aqui, 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 até aqui, fazendo ponto tombadinho, tá? Porque eu quero dar um detalhe ali. E aqui na parte de baixo, a gente vai fazer as alcinhas aonde a gente vai ter a amarração, tá? Na verdade, a gente vai vir com o ponto tombadinho até aqui, ó. Nessa parte aqui é onde a gente vai fazer a amarração, tá bom? Então, vou começar aqui com vocês. Então, pessoal, ó, então, o ponto tombadinho que eu faço, eu faço aqui assim, ó. Uma, duas, três correntinhas, dou laçada bem aqui atrás, ó. Faço um ponto alto, tá? A gente pode fazer com um ou pode fazer com mais uma carreira aqui, ó. Mais uma carreira não, né? Mais um ponto, ó, tá? Então, venho, ó, aonde eu vou vir aqui, ó, no meio do leque. Faço aqui um pontinho baixo, tá vendo? Agora, venho aqui, ó, dentro do outro. Faço um ponto baixo, ó. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Laçada, venho aqui no mesmo lugarzinho, ó, onde eu fiz o ponto baixo, faço um ponto alto. Venho aqui, faço um ponto alto novamente, tá? Deixa eu soltar aqui o meu fio. Venho, ó, aqui, faço um pontinho baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui, faço um pontinho baixo, ponto alto, né, gente? Ponto baixo. Outro ponto alto, tá? Venho no espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, laçada, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Laçada, venho aqui dentro, um ponto alto novamente. Prendo no espacinho. Olha, ele vai ficando assim, tá? Mas, se você quiser fazer outro modelinho, tá? De bico aqui, pro seu trabalho, você pode fazer, tá? Isso daí, você pode mudar aí pra qual bico você achar melhor aí pra sua peça, tá? Então, eu vou caminhar aqui fazendo pela volta aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, olha só. Onde a gente iniciou o biquinho, né? Passei aqui por toda a volta aqui na parte de cima. Aqui a parte das costas, ó, vim até aqui, tá? Aqui, nessa parte aqui, a gente vai começar a fazer alcinhos, onde a gente vai fazer amarração, tá? Se você quiser fazer nessa parte toda aqui, você pode fazer também, tá? Mas, eu vou fazer só nesse aqui e nesse aqui, tá bom? Então, aqui, chegando, né, nessa parte aqui onde eu quero fazer as alcinhas. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer. Eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, acho que eu vou diminuir até uma correntinha pra não ficar muito larga, né? Três correntinhas, venho no espaço, faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço ponto baixo, tá? Então, a gente vai caminhar, sim, nessas duas partes aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui, ó, chegando aqui, tá vendo? A gente tem que olhar certinho, tá? Pra ver se não vai ficar torcido, né? O nosso trabalho aqui. Ó, cheguei aqui bem na divisão aqui, ó. Uma, duas, três. Acho que aqui eu vou fazer até duas, né? Por conta de ser aqui o meiozinho. Vem aonde eu tenho o leque ali, a junção, né? Do ponto baixo, faço um ponto baixo. Ó, aqui já vou fazer uma, duas correntinhas. Vem, ó, no espacinho, faço um ponto baixo. Agora, eu vou de novo. Uma, duas, três. Prendo aqui no ponto baixo. Uma, duas, três. Prendo aqui, ó, com ponto baixo, né? No espacinho. Então, a gente vai fazer assim até chegar aqui. Chegando aqui, a gente vai caminhar aqui, ó, por toda essa parte aqui, até chegar aqui novamente com ponto tombadinho, tá? Então, alcinhas, a gente vai trabalhar até aqui. E o restante, tá? Todo aqui, até chegar aqui onde a gente iniciou o ponto tombadinho, é ponto tombadinho, tá? Aí, depois, a gente vai voltar fazendo as alças, tá? Então, eu vou terminar aqui de fazer toda a minha parte e já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu voltei pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, aqui toda a alcinha, aqui também toda a alcinha, tá? Cheguei aqui na junção, ó, fiz um ponto baixo aqui, venho no próximo lequinho aqui, faço um pontinho baixo. E aqui, ó, eu vou subir as três correntinhas. Ponto alto, laçada, ponto alto. E vou caminhar da mesma forma que nós fizemos do outro lado aqui, tá? Com o ponto tombadinho até chegar lá onde a gente iniciou a nossa carreira, tá bom? Então, vou terminar de fazer todo ele aqui, né, no ponto tombadinho. E já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, fiz aqui já, ó, a alcinha aqui da onde a gente vai amarrar, a das costas aqui também, tá? Do lado de cá também já fiz. E agora, a gente vai fazer juntas essa parte aqui de cima, tá? Então, como eu quero que ela fica uma alcinha um pouco mais grossa, eu dobrei o fio aqui, ó. Eu tirei um pouco, dobrei ele, e eu vou trabalhar na alça aqui com duas, com dois fios, tá? Então, aqui, agora a gente vai entrar aqui, ó, nesse pontinho baixo aqui da onde a gente fecha, né, esse ponto tombadinho. Eu pego aqui, ó, meu fio. Passo ele aqui pra frente, vou no ponto baixo da frente, ó, e busco aqui as duas alcinhas do fio, tá? Aí, aqui, eu vou passar por dentro desse que eu puxei, ó, e ele vai ficar aqui assim. Agora, aqui, a gente já começa a subir as correntinhas, ó. Pegando os dois pontos aqui, ó, pra fazer a nossa alcinha, ó. E ele vai ficar assim, ó, dessa forma em todas as partes que eu fiz a correntinha, tá? Nas duas alças ali do pescoço e na parte das costas também. Então, aqui, agora, a gente vai fazer só correntinha, tá? Pegando os dois fios até ficar no comprimento ali, que você vê que vai ficar bom pra fazer a amarração, tá? Então, eu vou passar aqui pra vocês, ó, a medida que eu fiz dessa alcinha aqui, do outro lado. Que aí, a gente vai medir pra fazer do mesmo tamanho dos dois lados. Então, aqui, ó... Sem esticar, né? Ela ficou com 42 centímetros, né? 42 centímetros, ó. Tá? Sem esticar. Se a gente esticar, ela vem um pouco mais, né? Que vai ser o da hora da amarração. Aqui, ó, da parte das costas, da amarração das costas. Eu vou medir aqui também. Então, aqui, eu fiz a mesma correntinha. Aqui, eu fiz 30 centímetros, tá? Então, se você quiser fazer mais também, você pode fazer mais quantidade. Tá? Então, aqui, vocês vão finalizar, né? Aqui, até dar o tamanho da de cá. Aqui, é só a gente dobrando e medindo. E a parte de baixo aqui, ó, eu já coloquei um pouco aqui das cordinhas aqui, né? Do fio, no caso. Da amarração aqui da parte de baixo, ó. Aonde a gente vai fazer essa franjinha aqui, tá? Então, eu já adiantei um pouco aqui. Que depois eu já venho mostrar ele prontinho pra vocês com a alcinha ali em cima finalizada, tá? Então, aqui, daqui a pouco, eu termino e já mostro pra vocês. Agora, aqui, a parte da franjinha, ó, eu vou mostrar pra vocês também o tamanho que eu fiz. Ó, já deixei cortado aqui. E aí, eu vou passar aqui agora a medida da franjinha, mas você pode colocar também o tamanho que vocês quiserem aí, tá? O meu aqui ficou com 36 centímetros, ó. 36 centímetros, tá? Mas, aqui, você pode colocar do tamanho que você quiser. Então, aquelas alcinhas, ó, que a gente fez das três correntinhas é onde a gente vai usar, tá? Eu coloquei aqui no meu dois fios, ó, pra cada amarradinho desse. Então, eu venho aqui, dobro ele aqui ao meio. Dobro ele ao meio. Coloco, ó, a minha agulha aqui naquela alcinha das três correntinhas e pego ali, ó, o fio. Aqui, já passo por dentro. Ó, tá? Novamente aqui, ó. Pego dois fios. Pego a minha agulha aqui, venho na alcinha, puxo o fio aqui, pego, ó, a alcinha e passo os dois fios aqui. Agora, a última aqui. Novamente, ó, vou dobrar ao meio, tá? Conferindo aqui as pontinhas, se tá do mesmo tamanho, mas depois também você pode... Você pode cortar, né, do tamanho que você quiser. Vou dobrar aqui, ó, ao meio. Venho na alcinha aqui, pego e aqui eu já vou passar ele aqui dentro, novamente, ó. Tá? Então, esse aqui é a minha última alcinha. E aí, a parte aqui da franjinha do nosso top, né, fica assim, tá? Se vocês quiserem colocar mais quantidade, tá, de fio aqui, você pode tá colocando, tá? Então, agora, eu vou finalizar aqui a minha alça e já volto pra mostrar ele pra você prontinho. Então, pessoal, ó, finalizei aqui a alcinha, tá? E o nosso top ficou assim, ó, com as franjinhas, tá? Aqui, ó, na parte de trás, aonde a gente tem, ó, a amarração aqui das costas, tá? Ó, o ajuste aqui das costas, tá? Então, ficou assim o nosso top, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem também tá colocando forro, né, vocês podem tá colocando forro também por dentro, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aí pra mim, deixe seu joinha também, compartilhe o vídeo com as suas amigas. Beijos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, fiquem todos com as suas amigas.